Então, o que é a marca no conceito do INPI? O conceito do INPI, a marca é um sinal distintivo cuja função principal é identificar a origem de um produto e de um produto ou de um serviço e diferenciar ele dos outros que existem no mercado. Então, quais são as duas funções primordiais que a gente vê de uma marca? Então, é um sinal distintivo, primeira coisa, é um sinal distintivo perceptível de forma visual. Isso é uma marca. No Brasil, a gente não tem registro de marcas olfativas ou marcas de sinais. Isso ainda não existe no Brasil. Quem sabe uma hora vai existir. Por exemplo, uma curiosidade, o Plim Plim da Globo é registrado como marca sonora nos Estados Unidos, mas no Brasil não, porque não existe essa modalidade. Então, as duas funções primordiais da marca são identificar a origem, primeira coisa. Quando eu olho uma marca, eu sei, esse produto é de determinada empresa. Eu tenho ou não afinidade com essa empresa, eu vou ou não comprar esse produto. Então, a primeira função da marca é identificar a origem daquele produto ou daquele serviço. A segunda função é distanciar esse produto, esse serviço, dos outros semelhantes que existem no mercado, dos parecidos. Então, assim, eu tenho um refrigerante, eu tenho uma marca de refrigerante específica, vou usar, por exemplo, a Fanta. Quando eu vejo Fanta, eu já vou linkar aquele produto à origem, que é a empresa Coca-Cola. E, ao mesmo tempo, eu tenho a função de diferenciar aquele refrigerante Fanta dos outros refrigerantes similares a ele. Então, basicamente, a marca é isso. Ela é um sinal distintivo que serve para diferenciar um produto dos outros do mercado e, ao mesmo tempo, linkar com a origem.